E um agente funerário, é essa história que eu tô contando aqui agora. Acompanhe comigo aí, o cara foi esfaqueado em frente à Secretaria de Segurança. Bota na tela aí. Dia de domingo é dia de feirinha aqui na Praça Tobias Barreto. Isso aqui fica cheio de gente, em frente à Secretaria da Segurança Pública. Mas ontem foi diferente. A feirinha aqui em frente à Secretaria da Segurança Pública foi marcada por uma confusão que terminou com uma tentativa de homicídio. Um homem, conhecido por Márcio, foi atingido com uma facada na barriga, desferida por um flamelinha que trabalha aqui na Redondeza. Esse cidadão estava nas proximidades e conta pra gente o que aconteceu, amigo. Então, passeando aqui com minha cachorra ontem à noite, eu vi ainda o flamelinha correndo pelo patrocínio São José. Aí dizendo, agora eu pego ele, tá aí na praça. Aí depois eu só vi a briga dos dois e ele foi em cima dele. Eu pensei que tinha sido um murro, mas quando passou dez minutos, a viatura ali já estava estirada aqui. Aí quando eu atravessei ele, Márcio, sou eu, Márcio. Ô Márcio, o que foi, rapaz? Eu tomei a facada. Aí estavam dois policiais da sexta companhia ajudando ele até chegar o SAMU, né? Chamaram o SAMU. Aí o SAMU chegou, perguntou se tinha plano de saúde. Ele disse que não tinha e levasse ele pra UZE. Agora, foi bem aqui, próximo à feirinha. Tinha pessoas vendo. Agora, se a feirinha não tivesse aqui, a praça deserta, com certeza ele teria matado ele. Muita gente, né? No domingo isso aqui é movimentado. Exato. E a gente, nós moradores, vem pedindo há muito tempo também a guarda municipal de Acajú. A gente fez o registro. A guarda e a defesa social, que é responsável pela segurança municipal. Aí fica esse o alerta. Que não é flanelinha, é falsa flanelinha. Um cidadão andando com faca, né? A gente não pode chamar de cidadão de bem. Aí, também, deixa registrado, o Márcio, infelizmente, passou o dia bebendo, né? E também xingando. Aí... De certa forma, ele provocou, né? É, provocou. Tá aqui o pano, tentaram ajudar ele. Enfermeiro, o pessoal do ML ajudou, né? E ele, o dia todo, bêbado. E o pessoal comentando, ó, tá bêbado, xingando. É, aconteceu isso. Espero que sirva como lição, mas que se recupere com fé em Deus, né? Aí, portanto, o depoimento do cidadão morador da praça Tobias Marreto, local onde aconteceu uma tentativa de homicídio. Aqui, em frente, a Secretaria da Segurança Pública. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Olha, parece uma piada pronta, mas não é, coronel. É uma tragédia pronta. Se nós não temos segurança nas barbas, nas escadas da Secretaria de Segurança ou de insegurança, coronel? É, Cláudio, é algo... As imagens falam por si só, né, Cláudio? A gente vê que todo o processo, ele já começa de forma errada, de forma equivocada. O município tem a responsabilidade de prover a segurança nas praças. Em frente a uma praça, existe a Secretaria de Segurança Pública, que deveria estar provendo o mínimo de segurança naquele local, na porta da Secretaria, nas escadas da Secretaria de Segurança. Esta é a realidade que a sociedade vem vivendo. E o que dizer mais, o que esperar mais? Parece que nada ocorre, nada vem ocorrendo e que a violência vem crescendo. Uma frase antiga, tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Vamos lá, Coronel Maurício!